Eee Goiânia! Lugar abençoado meu irmão! Olha gente, que lugar bonito aqui em Goiânia, olha! O pessoal tá me levando aqui pra tomar um avião, lá no aeroporto de Santa Jonoveva, hein? Eita trem! Olha lá que maravilha, isso é Goiânia! Os bairros de Goiânia gente! A cidade mais bonita do Brasil! Oh lugar bonito! E abençoado! E abençoado! Olha aí, hoje eu gravei o programa do Isaac, viu gente? Ganhou! Passou no Goiás inteiro! Daqui um tempo eu vou morar em Goiânia e fazer show no interior de Goiás inteirinho! Eita! Olha aí que maravilha essa! Olha aquela moça que você cantou, é bonito? Olha! Ela cantou lá na televisão, tá vendo? Meu primo já ficou meu fã, hein? Tá puxando sardinha não, mas ela é bonita mesmo! Obrigado! É uma música coração, né? Eu tinha até gravado o pedaço dela, eu fui pra casa cantando! Olha aí que maravilha! Tá vendo aí gente? Meu pai do céu! Ainda vamos fazer muito show aqui em Goiás! O que você mais gostou aqui do Goiás? O povo de Goiás! O povo de Goiás, é! Eu fiquei apaixonado pelo povo de Goiás! O povo de Goiás é muito bom! Amável! Recebe a gente! Tinha uma roupa! Parece que eu conheci da... Sei lá... Desde quando eu nasci, né? Bobão! Sem falar o clima de tudo! Sem falar... Aqui chove! Faz sol! Aí dá um calor! Aí chove de novo pra refrescar! Aí faz calor de novo! E o povo gosta de festa! Ou o povo que gosta de festa! Enfim, aquela coisa boa, né? Coisa boa! Parabéns! Olha, meu bem! Não sei se vale a pena insistir Nessa briga tola Já que você Me ama E eu também sempre te amei Então por quê? Deslites acontecem, meu bem Depois do temporal O sol sempre vem Baby, baby, baby I love you Baby, baby, baby Vai ficar tudo blue Baby, baby, baby I love you